Na Master Liga com o Paris Saint-Germain No Tag Games, de volta, agorizada mais um vídeo da nossa Master Liga Dessa vez fazendo em live, porém, manos, vocês estão ligados, né? Estamos em live, mas vai ir para o YouTube Então, vamos que vamos, quem tiver chegado aí Seja muito bem-vindo Vamos que vamos, gurizada Bora então para a Master Liga Esse é o primeiro dia da nossa janela de transferências Falando nisso, deixa eu até dar uma olhada No que vocês pediram lá no último vídeo De contratação, né? Que eu falei que vocês iam mandar as contratações aí, né, gurizada? Então, vamos ver o que vocês pediram Master Liga, aí, vamos ver o que vocês pediram Temos aí Kane, Piquet, Gabriel Jesus e Cristiano Ronaldo Cara, eu sou bem louco, eu vou tentar trazer todo mundo E mais o Bramovic O que vier, veio, tá ligado? Negociação, ó, o que temos de novidade, né? Negociação Meu time, alguém quer sair, velho Alguém quer sair aí Mota, Thiago Mota Temos aceitos Tchau, mano Adiós Vai Vazia do time Lucas Moura quer sair, Lucas Moura Ah, ele quer renovar Vamos renovar, vamos renovar Que o Lucas Moura vai dar bom, cara Temos até que colocar ele mais para jogar, né? Ó, ó, o Gabriel Jesus, ó Eu já tinha tentado ele, né, na verdade Vamos continuar com ele aqui E o Bramovic também Vamos tentar então dar uma loucura aí, mano E dar ele de louco e tentar aí o... Tentar o Piquet e o Cristiano Ronaldo, cara E o Kane, vamos tentar o Kane Compro o Sané Beleza, mano Sané, Sané também joga muito, né, velho? Vamos tentar o Sané, então Sané Vou tentar por um empréstimo de um ano Beleza, posso negociar com três ainda Vamos tentar então o... O Kane O Kane aí para o nosso time Tentar contratar ele, mano Contratar o Kane O Kane está no Chelsea aí, mano O Chelsea contratou o Kane Oferecer o pagamento integral da taxa de rescisão Foda-se, vamos tentar, mano Cristiano Ronaldo jogando com o Neymar aí E o Neymar vai ser levado aí para o... Para o melhor do mundo Então vamos chamar o Cristiano Ronaldo Para ele não jogar tanto quanto o Neymar Vem, cara Vem, Cristiano Ronaldo Oferecer a taxa de rescisão Toneia aí, mano Toneia aí Te vende o Cavani se for preciso A pessoa se desse tudo certo, mano Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Neymar Deus o livre E Lucas Moura voltou também, né, mano Lucas Moura vai jogar de meia ali, né Então vamos jogar agora a partidinha aqui É a Copa? Não, liga a francesa, né Liga a francesa, partidinha E depois aí aparecem as negociações Depois dessa partida Então, bora para a partida Caralho, mano Checo Motta, eu renovei o contrato Não li Haha, que viagem Neymar tá certinha pra baixo Colocar aqui, então Ih, o Lucas Moura também tá pra baixo, mano Colocar aqui o Draxler, então Vai, Draxler, então Botar o A6 aqui Mano, e vamos pro jogo É ganhar ou ganhar Vamos que vamos Aparece o uniforme, pelo amor de Deus Aê Fica mais fácil pagar a taxa de rescisão Sim, Edilânio Sim, porque daí tu oferece a taxa de rescisão Tá ligado? Que é muito mais caro Daí A princípio é pra ser mais 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 fácil sim, mano Então bora pro jogo Vamos que vamos Vamos ganhar essa partida Que numa próxima partida Pode ser que o time já esteja bem diferente Com umas caras novas no ataque Dani Alves Dani Alves Ela lançou lá pro Cavani Mas tá meio lá com o pé Mas não deu Pega Vamos Draxler Bateu Tá lá Goal 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 Do PSG Do PSG Então só E aí próximo Bobio dançou Bobio dançou Olha lá A cagada que o goleiro fez Sobrou pro Daxler Ficamos lá dentro, mano Tá lá Tá lá 1 a 0 Já começamos bem O Cavani com a bola É perigoso Pode ser Agora sim Pode ser o último jogo dele Talvez Lançou pro Cavani Vai bater Tá lá Tá lá Tá lá Lá meus amigos Cavani mito Cavani mito Cavani mito Cavani mito Que que é isso Meus amigos Tá lá, velho Pelaço No fundo do gol Bolão Cavani Aceício Meu Deus Lançou lá pro Cavani Ai meu Deus do céu Que que é isso Nem olhei Nem olhei Vai Cavani Lançou ali De Maria Pra Mbappé Pro Aceício Meu Deus Não chegou ne Boa Boa Aceício Recuperou Lançou de cacanhar Tocou de volta Pro Cavani Nossa velho Salvatore Aí Salvatore Seja bem-vindo Maninho Olha lá Mbappé Pro Cavani Masterliga no Xbox 360 Esse vídeo vai pra live Vai pra Vai pra live Essa live vai pro vídeo No YouTube Vai pro vídeo No YouTube Daqui um pouco Vai terminar a live Eu vou editar Isso e vou postar Acho que lá Por umas 10 da noite Vou ver como é que vai ser A repercussão Aí o feedback Aceício Olha lá mano Escapou Cavani escapuliu Escapuliu de novo o homem Ah Me deu um pega por trás Ali nem vi Olha o Draxler Olha o Draxler Pro Mbappé Bate Mbappé Nossa não Muito fraco Ai Bica essa bola Inteira Ainda não Tem jogo ainda Tem jogo ainda Eu pensei que tinha terminado Se entra essa bola Eu não ia acreditar não Eu não ia acreditar não Caralho Se eu posso que ligou no final Caralho Não tem música Tá baixinho Ah tá baixinho por causa do Youtube Que eu tinha botado mais Vou aumentar um pouquinho aí Ganhamos então a partida Vamos ver que lugar a gente tá Continuando mas em primeiro lugar Já distanciamos 4 pontos Do Olímpico e de Marseille Negociações Vamos ver mano Vamos ver Por favor que tenha vindo alguém de bom Ih Fracassou Que senhor Ronaldo Kane Bemovic Opa Gabriel Jesus Vai pintar aqui mano Vem Gabriel Jesus Não tem orçamento Não Tem que negociar Vou botar um jogador então Tem como Escolher o jogador pra trocar mano Cavani pelo Pelo Gabriel Jesus Não cara Já sei Eu acho que o Lucas Moura não quer ficar Vou botar o Lucas Moura na oferta E era isso mano Não precisa dele cara Vai vai junto mano Vai junto E a taxa de Taxa de rescisão Vamos pagar a taxa de rescisão Aqui também Vem Gabriel Jesus Vem que vem 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 25 mil Vem Vem Sané Vem Sané O cara pediu ali o Sané Vem Sané Que joga demais Esse garoto Vamos esperar ele pro Milagres Chefe Ah para Para patrão Para patrão Para que é nóis aí mano Falando nisso Eu preciso de um outro goleiro Né gurizada Lembra que eu tinha excluído Sem querer um goleiro antes Ixi Tem Aí Terry Stegen Vamos tentar mano Oferecer para Mentegrado A taxa de rescisão Não tá Tá não posso Não posso mais negociar com ele Cara Negociação de novo Boa Negociações Agora é época de negociações Época de negociações Fracassou uma porra toda E Sané Veio para o PSG mano Temos Sané no grupo aí Aí sim caralho Sané Agora a gente tenta o Dernstag O Gabriel Jesus infelizmente recusou Ele não sabe o que tá perdendo mano Não sabe o que tá perdendo Vamos Dernstag Com taxa de rescisão e tudo Vem que vem Dernstag Vem para o nosso time Negociação de novo Partida Partida pela Copa da França Frisado o vídeo vai ficando por aqui E fracassou o Dernstag Por enquanto só o Sané Então deixem nos comentários Quem mais vocês querem que eu tente Trazer Para o nosso time aí Para o nosso PSG Para ajudar o Neymar A ser o melhor jogador do mundo de todos os tempos Então cruzada Deixem muito nos comentários Deixa o like Se vocês estão gostando da série E querem que eu continue Mano Comenta muito Deixa muito like Compartilha Porque é muito importante para mim Quero saber se vocês querem a continuação dessa série Aqui no Xbox Eu vou tentar trazer o máximo de vídeos Master League aqui para vocês Beleza? Quem tá pelo Twitch Segue aí mano Mete o coração Quem tá pelo YouTube Se inscreve no canal Deixa aquele like Um forte abraço a todos Obrigado a todos que estavam acompanhando aqui pelo Twitch Uma live que eu não compartilhei em lugar nenhum Era só para não ficar sem live hoje Porque hoje a única live é essa Então os que compareceram É nóis cruzada Valeu E para quem quer comparecer nas próximas Mano Entra todo dia aí praticamente Nos dias de semanas No Twitch Que vai ter lives praticamente todos os dias Beleza? É nóis Forte abraço a todos Falou Fui Tchau Tchau Tchau